O que é que você quer? O que é que você quer? Ih! Eu tô todo claro ainda 880 mais 880 mais Caralho, que bom Caralho 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 Cara, esse jogo é muito legal, né? Sou inútil, não enxergo nada Vem ali Eu tô espida mama, meu leitinho Diabo, Deus Espírito Santo do Diabo Pum Ei, não deixa ele sair Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu No poço de gasolina Ei, dê a volta Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Ele ainda está lá? Ele não está aqui Ah, o cara saiu É você imbecil Desgraçado Deus, dá um pouco para mim cala a sua boquita de Deus ninguém eu disse cala a boca tá amei Vamos lá. Caralho, aquela menininha é muito foda dela. Amém, amém. Amém. Deu o meu leitinho de alvo. Cala a sua boca. Desgraça. Espírito Santo, eu te amo. Me perdoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deu o meu leitinho de alvo. 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 Aham. Deu o meu leitinho de alvo. Agora, agora, agora. E aí, berinjela ou berinjela? Boa berinjela. O que é isso? Meu pão é o seu churice. Por que as coisas da Elis estão aqui? Porque ela morreu. Bré. Olha o leitinho. Ah. 220. Carne grande. Ô, louco. Dois quilos. Que isso? Olha o leitinho de alvo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha o Max YouTube. Bugou? Vai. Vou decorar com certeza. Vou decorar. Bugou o jogo. Pronto. Espírito Santo, eu te amo, meu leitinho de alvo. Espírito de Deus, eu te amo. Cala a boquinha de alvo. Sai daqui no nome de Deus. Também deu. Que desgraça do satanás é essa. Posso ter essa? Fala pra mim. O cara bugou, velho. Olha lá. A porta fechou, mano. Não era pra fechar, não. Olha o desgraça. O cara bugou, velho. Fugou, velho. Traz aonde? Tem nada atrás aqui não, filho. Ah. Meu Deus. Pedece, vou no banheiro. Ah, vai se fodeu. Eu achei que era uma porta de vidro, de... Achei que era um... Ah, mano. O que é isso, cara? Vou até mijar. Ah, bicho. Ai, Sofia. Nossa. Ai. Nossa, galera do céu. Tô feio, tá? Olha o alongamento pra ver se sai o... É ácido ciliático, não? Como que é o nome? Ácido... Xilifolímpora. Não. Cianítrico, não. Como que é o nome do ácido que fica no corpo mesmo? Não é ácido. Ácido lático. Isso, obrigado. Ácido lático. Faz doer, galera. Tem que alongar pra dissolver ele no corpo, pra vazar embora. Pra parar de doer. Sabia? Quem é o lático? É bem a roladura. Espera aí lático. Bora. Caralho, os caras canibalzão brabo, mano. Tem o que achar ela. Tem o que achar ela. Tem o que achar ela. Corner, carne e alimentos. Corta o que você vai querer. Ó, angus bife ainda. Galera, se isso fosse canibal, qual parte vocês mais queriam comer? O seu cozinho, o zinho, o zinho, o seu bumbum, o zinho. Caralho, só bilóizinho? Só falar isso agora, então. Só bilóizinho. Os ovo, só no botão. Só bumbum e vagina. Lábios vaginais. Aí, isso foi mais específico. Setão, quinho, setaço. Isso. Minha nossa. É ali. Ah, chegando é ali. Boa. O cara foi matar ela, o cara foi matar ela. Eu sou o Eduardo Morte Tesoura, que ele matou. Eu sou o filme americano. Ai, toma. Ai. Sabia que você tinha coragem. Não tem problema em desistir. Não tem vergonha nisso. Não tem apostar. E é sério, né? Acho que não. Não é o seu estilo, né? Não. Pode tentar, e morar. Não é o seu. Acha que me conhece, hein? Deixa eu dizer uma coisa. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Eu sou capaz. Não toque em mim. Não! Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ele tentou... Estrupar ela. João! João! Tentou fazer o coito com a coitada. Estúpido. Caralho. Merda, hein? Só no... Ai, que dó, velho. Isso é dano. Hum... Agora já foi. Agora já matou ele, se for, né? Tá? Só na prima. Essa é a parte 1? Ali! 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 Você me ouviu? Não! Que? Olha... O hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garoto. Vamos matar ele. Espera aí. Ah, eu vou usar ele. Espera aí. Ah, eu vou usar ele. Espera aí. Tá sentindo essa brisa? Em um dia assim, eu sentaria na varanda... Vamos tocar violão. É... Faz aéle. Faz aéle. Faz aéle. É... Acho que você gostaria. O que acha, hein? É... Nossa! Ah, eu não quero fazer a fabricação que se foda, mano. Ou não? O balanço da arma, velho. Aqui eu tenho que arrumar, mano. Falta 10 só, vai meter o balanço da arma. Eu sonhei que tava voando outro dia. Ah, é? É. Vamos, me conte. Eu... Eu tava num avião cheio de gente. E... Todos gritavam e berravam porque o avião tava caindo. Que isso? Então eu fui até a cabine, abri a porta e não tinha piloto. Eu tentei usar os controles, mas... Obviamente eu não sei pilotar um avião. E... Logo antes de cair... Eu acordei. Eu nunca entrei num avião. Não é estranho? Bom, os sonhos são estranhos. E aí? Vamos? É isso? É isso? Aai, faz o L. Carai então. Cara que pica essa nave. É isso? Foda. Foi. Foda. Foda aqui. É. Foda aqui. Foda aqui, cara. Vamos embora mesmo. Vamos. Daí. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. O Big! Um Big! Um Big! Um Big! Um Big! Um Big! LUC4SLINS deu 100 bits para o PCD. Dá o cu para mim? Brain, manda um salve para o Giovanni. Salve, Giovanni! Beijo de uma supilame. Tamo junto, bebê. Valeu, Lucão Lins. Obrigado pelo 100 te amo, tá? Valeu meu bebê, Deus te abençoe, obrigado pela força cara, obrigado muito. Valeu Giovanna, um beijo, leitão, filha da puta, ele chorou, fudido, pera. Deu mano, leitinho. CALA! Então. Que graça. Dá leite. Lá está o hospital que o vagalume falou. Vem garota. Vem. Vem puta, pera. Dá o cu, pera, 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 pera. Podemos cortar caminho por aqui. Não, caralho. Essa escada pode ser útil. Vamos lá. Vai. Ali. Eita velha, drogada. Ali. Que? A escada, vamos. Certo. Faz o Ali, vem. Vamos ver se ela vai... Por que ela está chateada dessa porra agora? Bissona chateada desse carai. Vai, fala logo, vai. Vai falar ou vai ficar de danho? Ai. Meu Deus. Ai. Hyah. Ok. Escuta mais para ver. Merabediga bugão, primeira vez teraz. Ah, meu Deus O que foi isso? Ellie! Ellie! Você tem que ver isso O que foi? Ah, é o zoológico lá, mano Você tá brincando Mentira Boa noite, Didi E o neto tá em dia? Brin Acho que é uma girafa É uma fita, mano Vamos, rápido Mas que diabos Tá vendo isso? Nossa, o que você tá fazendo? Não vou, não vou Tudo bem Vem cá, vem cá Vem, rapaz Rápido, anda Oi, fala aqui Fala não, né? A pele desse estranho é grosso pra caralho Ellie Ah, que legal Cabeçada, então Pra onde ela foi? Ah, é aqui Vamos, vamos Devagar, menina Vamos Lá ele Lá ele Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vagabunda Cara, nossa Caralho Olha o tanto, velho Claro Veja essas coisas Pera, vagabunda Puta Dá o ônus pra mim Olha que da hora, velho E aí? Era como você esperava? Não Mais ou menos Tem seus defeitos Mas NIRDO 23 mais 1 Novo Um bit Novo Obrigado pelo 100 bit, NIRDO NIRDO 24 Do 100 bit pro PCD Ai, dá um cafezinho, NIRDO Vai, NIRDO NIRDO É o NIRDO, né, tio? É boa Ai, dá um ônus pra mim Ai, agora é só conversar Vem, vagabundo Que eu como seu Uh, diabo, perdoa Desculpa Dá um ônus pra mim Eu acho que ele não vai levar Não temos que fazer isso Ah, e falei? Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tony e esquecer toda essa droga Ah, mas aí como vai? Depois de tudo que passamos Então, não vira não, vento De tudo que eu fiz Não pode ser em vão Fica junto com ela, caralho Ué Pelo menos você vira escudeiro dela Sei lá Pai, qualquer merda Né? Olha Eu sei que você tem boas intenções Ah, calma sua boca Mas não tem meio termo aqui Quando terminarmos Vamos pra onde você quiser Tá? Bom, eu não vou sair sem você Então vamos acabar com isso Dá um culpamento É o gibi dela Me dá um ônus, perdão Ah O que é isso? Vou ter que dar beijo? Olha o nirdo NIRDO NÃO NIRDO NIRDIN, obrigado pelo sub-teiro Te amo, bebê Valeu, nirdo Pelo sub-teiro Te amo, bebê Olha o nirdo Esse lugar me traz lembranças De que? O pão só dança Foi logo depois que as coisas se descontrolaram Eu terminei numa triagem como essa Não sei a minha parte Havia Famílias destruídas Parecia que o mundo inteiro Estava do avesso De um dia pro outro Isso foi depois que você me deu a Sarah? Sim, foi Eu Não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto Perder tudo que você conhece Sinto muito, Joel Tudo bem, L Nossa, um absurdo Um pai, uma mãe que tá velho Tudo bem não, né? Você fica mal só aqui Porra, agora Uma filha Uma filha Inscreva-se E A Vamos ver o que temos. Ah não, espera. Deus, dá o leite para mim. Desgraça! Meu leite! Meu leite! Meu leite! Aumenta o alcance da arma. Acho que é melhor, né, disparar mais rápido. Ou alcance. O que vocês acham, galera? Aumenta o alcance. Aumenta o alcance melhor. Vamos lá. Vem lá. Ó. Tá? Segura. Ó. 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 Ficou ótimo. Ficou sim. Pica, tá? Não, não, não. Desgraça. Isso vai ajudar. Ó. O dublado ficou muito boa, velho. Desgraça, rapaz. Desgraça. Dá leitinho. Ó. 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 Caralho Vem, vagabundo! Vem! Vem, desgraça! Aí! Espera! Você toda! Opa! Esquece a lixo! Dá um zinho pra mim! Opa! Tá! Cinquenta! Vem! Vem!